A gente mostra isso pra você, só quero agradecer o seu carinho, muito obrigado Vlad, meu irmãozinho Obrigado, meu querido, parabéns Tem muito mais por aí, tem o chutando o pau da barraca, tem muitos quadros legais, tem a sua participação que é o mais importante Hashtag Falazuca e por WhatsApp no 119-7689-7846 A gente se vê amanhã ao vivo às 11h30, tchau Uh, valeu No ar, cidade em ação, com Vinícius Henrique Meio dia, três minutos, muito boa tarde, hoje é segunda-feira A última segunda-feira do mês de fevereiro Hoje é dia 26 e atenção minha paraíba, hein O Cidade em Ação está começando e no programa de hoje você vai ver Corpo de idoso é encontrado com perfurações de arma branca em Ocenar Jovem é assassinado a tiros no dia do aniversário no bairro Funcionário 2 Você vai ver também, homem é esfaqueado após discussão com a esposa no bairro Mangabeira E mais, jovem é embriagado, furta a ambulância do SAMU é perseguido pela polícia militar e preso no Colina do Sul E veja ainda, a polícia apreende cerca de duas toneladas de maconha na cidade de Itabaiana Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui Cidade em Ação Vinícius Fala a hora Meio dia, quatro minutos, mais uma vez muito boa tarde Meus amigos, minhas amigas Hoje pela manhã, quando a maré mudou de sentido Um corpo foi encontrado no estuário do Rio Paraíba entre Costinha e Cabedelo A vítima, no corpo foi encontrado perfurações de arma branca e uma corda enrolada no pescoço Quem encontra é Ilomar Araújo, vai lá Ilomar Ainda não, 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 não